26 anos de vida normal Cinco eu passei lendo jornal 26 anos querendo você Quatro passei vendo TV Sei que muita coisa que eu quis, eu não fiz Sei que muita coisa que eu fiz, eu não quis Hoje meu nome lê no edital Morreu em vida lendo jornal Civilização do ocidente, atenção Vou voltar a vida na margem da cruz Quero meu nome lê no edital 26 anos foi marginal 26 anos foi marginal 26 anos de vida normal Cinco passei lendo jornal Vinte e seis anos querendo você Quatro passei vendo TV Sei que muita coisa que eu fiz eu não fiz Sei que muita coisa que eu quis eu não fiz Hoje meu nome lindo edital Morreu em vida lendo jornal Civilização do incidente, atenção Vou voltar a vida na margem da cruz Quero meu nome lendo edital Vinte e seis anos foi marginal Vinte e seis anos foi marginal